Sejam muito bem-vindos a mais um podcast sempre em alta, que nada mais é do que uma série de vídeos onde eu entrevisto alunos meus do programa Investidor sempre em alta e eu tenho o objetivo de fazer com que outras pessoas se inspirem e aprendam também com o trilhar, com a caminhada dessas pessoas que começaram a investir na Bolsa e hoje conseguem ter resultado investindo com segurança, com tranquilidade, tendo rentabilidade com a Bolsa em qualquer direção, independente se a Bolsa está em alta ou está em queda, porque a Bolsa de Valores é muito mais do que somente o investimento em ações. E hoje, nesse episódio de hoje, quem está aqui com a gente é o Marcos Padilha, que começou a implementar o método há alguns poucos meses atrás e ele vai contar a trajetória dele, a caminhada, quais resultados ele está tendo. Vai ser um bate-papo bem legal e, em primeiro lugar, eu te agradeço, Marcos, a tua disponibilidade de te colocar à disposição para falar sobre isso, que é um tema que realmente é tabu para a maioria das pessoas e, com certeza, tu falando aqui como que foi esse processo, o que que te inspirou, quais foram os teus obstáculos, vai fazer a gente aprender muito, tanto eu, aprendo a cada vez que eu converso com um de vocês, mas também outras pessoas que estão começando a investir, têm alguns medos, algumas fragilidades, tu vai poder contar um pouco mais dessa história. Então, eu te agradeço de coração a disponibilidade aí. É isso, eu te agradeço a oportunidade. Beleza, maravilha. Marcos, deixa eu te fazer uma pergunta. Me conta mais ou menos assim como que tu investia antes a tua história com o investimento até esbarrar em mim ou eu esbarrar em ti. Me conta também como é que isso aconteceu. Sim, bom, vamos por partes então. Eu, antes de começar aí com o método PISA, eu investia basicamente em poupança, CDB, LCI, alguma coisa aí, né? Alguns fundos de bancos, né? E basicamente era isso, assim, né? Eu já tinha investido em ações há um tempo atrás, né? Bastante tempo, acho que foi em 2005, mas eu tive uma experiência ruim e acabei saindo fora e não voltei mais, né? E naquele momento, quando eu investi na Bolsa, eu não tinha conhecimento na realidade, assim, né? Foi mais por ir atrás do pessoal que falava que era legal, que era bom, né? Não me aprofundei no assunto. Acabei entrando, fui com a maré e acabei me dando mal. E aí, depois daquilo, quando a gente perde alguma coisa, a gente acaba ficando bem receoso, né? De voltar. E aí, eu meio que desisti e fiquei, assim, em investimentos mais conservadores, né? Como é que eu te conheci, né? Segunda pergunta. Bom, teve um momento ali que eu estava bem satisfeito, né? Com meus rendimentos na poupança, né? E nos fundos. E eu estava... Eu gosto de ler, né? Gosto de ler livros, né? E acho que foi ali que me deu, assim, o estalo, né? Eu li um livro muito bom, até recomendo, Pai Rico, Pai Pobre. Para mim, ali foi uma virada de chave, tá? Quando eu li esse livro ali, eu percebi, realmente, que tinha que mudar, né? Mudar esse jogo aí, né? De perder esses medos. E aí, então, eu comecei a procurar alguma forma de me aprofundar nesse assunto, tá? E aí, o Instagram, ele é bem, digamos assim, bem vasto, né? As opções de pessoas aí, né? Então, qual foi... Até nunca te falei isso, né? Qual foi o critério que eu acabei te escolhendo, né? Eu pegava os nomes das pessoas que apareciam para mim no Instagram e ia pesquisar sobre as pessoas, né? E aí, eu fiz... É, não sabia, eu nunca tinha te falado. E aí, eu fiz alguns filtros, por exemplo. Eu pegava uma pessoa, se eu via que ela tinha o nome ligado a alguma corretora de valores, alguma eu já descartava, né? Porque eu não queria... Eu queria alguém independente, né? Eu não queria alguém que fosse ligado, né? Eu pesquisava um pouquinho e o cara era da Rico. Daí, eu pesquisava mais o outro cara, era da Easy Invest. E eu, bá, não quero alguém que trabalhe para alguém porque essa pessoa, querendo ou não, ela vai ser influenciada, né? Ela vai ter que oferecer... Ela tem um conflito de interesse, querendo ou não, né? Isso, vai ter que oferecer o produto que ela é paga. E eu não acho errado, tá? Só que, no meu caso, esse critério eu não queria. E aí, eu fui pesquisando nomes, pesquisando nomes, né? E aí, acabei te achando, tá? Eu te achei pelo Instagram e aí fiz uma pesquisa sobre o teu nome, né? E aí, enfim, comecei a ver alguns vídeos que tu tem gravado no YouTube, né? E aí, eu acho que a gente fez uma semana do investidor sempre alta também. Eu acabei acompanhando alguns vídeos, eu perdi alguns em virtude do trabalho, né? O trabalho nos horários alternativos, acabei perdendo alguns. Mas, enfim, da semana toda, eu acho que eu vi uns dois ou três. E aí, veio o convite, né? Pra se inscrever no curso. Eu disse, bom, é agora, né? O momento é agora. Eu tava procurando, achei o cara que entrou nos meus critérios aí e acabei entrando no curso. Foi assim que começamos essa caminhada. Não sabia que tu tinha puxado minha ficha criminal aí pra ver. Tá tudo certo. Puxei, puxei sim. Tá certo. Pelo menos não achei nada. Tu fez uma coisa e tu tá escondido, né? Tá bem escondido. Não, brincadeira. Realmente é algo que eu prezo muito. Eu até já tive. Antigamente, acho que no primeiro evento gratuito que eu fiz, eu coloquei. Tinha um e-mail. Mas depois, pra não me complicar, um e-mail de um banco me convidando pra oferecer produtos deles e tal. Mas eu realmente evito isso porque essa insegurança, não tem como tu saber, né? Se a pessoa que tá dizendo algo, ela tá falando por ela ou tá falando em virtude de outra pessoa que patrocina ela, que ela trabalha, enfim. Então, algo que eu prezo muito é a independência. E até quando eu vou falar sobre uma corretora, tem muita gente me perguntando Poxa, que corretora eu uso pra começar a investir? Eu digo, ó, eu não te recomendo nenhuma. Eu vou te dizer as que eu uso. E aí eu falo as que eu uso. Eu sempre falo o que eu faço porque se eu ficar recomendando, querendo ou não, tu não sabe de onde é que vem essa recomendação, né? É, é complicado. E deixa eu te perguntar mais um pouco. Tu começou, tu investiu na Bolsa em 2005, isso aqui eu também não sabia. E aí tu parou logo em 2005 também. Tu investiu em ações ou tu usou alguma estratégia diferente? Não, eu investi em ações. Eu falei com a minha gerente do banco na época, né? Na época eu trabalhava com o Banco do Brasil. Eu falei com ela, daí eu comprei ações da Vale e da Petrobras, se não me engano. E aí eu deixei um tempo lá e eu dei um azar que ela desvalorizou bastante, né? Eu lembro que na época eu tinha investido acho que 5 mil reais. E aí ficou acho que uns dois anos, eu tava com 13,5. Daí tava precisando de dinheiro, já tava meio descontente com aquele rendimento. Eu peguei e tirei e acabei saindo. Eu acho que foi um ano e meio depois, uma coisa assim, né? Mais ou menos isso, né? E aí ficou, que legal, né? Querendo ou não, quando a gente perde, quando a gente tem um impacto negativo, a gente fica com esse negócio na cabeça, né? E a gente não quer mais saber depois. É, e assim... Pode falar aí, Fábio. E normalmente as pessoas te colocam bastante medo, né? Tu fala e vai aplicar na bolsa, a pessoa, bah, mas isso aí não... Eu só perdi, eu só perdi, porque as experiências realmente são ruins, né? São negativas. Então quando tu tem... E eu também, eu era um cara que quando alguém falava na bolsa, eu dizia, bah, mas eu perdi. Porque era a minha experiência, né? Enfim, a gente conta o que a gente viveu, né? E a minha experiência, como não tinha sido muito boa, eu acabava também sendo aí um dos profetas do apocalipse, pra quem tava iniciando aí, eu queria iniciar nesse caminho. E o que que tu fez virar a chave e decidir entrar no programa, assim? Já que tu tinha esse impacto negativo de antigamente, o que que tu fez, assim, poxa, vou entrar? É, porque eu vi que tu trabalhava não só com ações, né? Eu vi que tu tinha ali um método um pouco diferente, né? Que tinha investimento em renda fixa, investimento em moedas, que pra mim eu tinha lido alguma coisa, assim, mas não sabia como fazer pra investir, né? Sabia que existia, mas não sabia qual o caminho, né? Então eu pensei, bom, não tem nada a perder também, né? Vou fazer o curso do cara, vou dar uma chance pra ele aí, e pra mim, né? E aí, se não valeu a pena, pelo menos foi uma experiência, né? Como eu tava buscando, né? Eu queria, na realidade, eu queria fazer por mim, tá? Não queria nenhum corretor, nada, isso. Não queria corretor, não gosto de depender dos outros, tá? Pra dizer a verdade, não gosto de depender dos outros. E aí, se encaixou no que eu tava procurando, ali quando eu fiz o filtro, né? E aí eu disse, não, vou fazer o curso, mas eu te confesso, né? Eu entrei no curso, assim, sem muitas esperanças, tá? Eu disse, ah, vou fazer o curso, se der certo, deu. Se não der, não deu, né? Bola pra frente, também não vai... Se não der experiência. É, uma experiência. E aí eu fiz, me surpreendi com o curso, né? Posso te falar isso, né? E aí, tomei a decisão de seguir o método e hoje tô tendo um resultado positivo, né? Bah, que legal. Que joia saber disso. E é legal porque a gente é muito, acho que 80% do que falou aqui, eu não sabia, né? A gente conversa, a gente tá mais próximo porque tu tá na mentoria Lince, que é uma mentoria que eu tenho depois do programa Investidor sempre em alta, mas tem muita coisa que, às vezes, a gente não para pra conversar sobre isso. É, não tem nem tempo, né? O foco é outro, né? É, nem tempo. A gente chega e já começa o conteúdo, começa a entrar mesmo nos investimentos, né? Inclusive, a gente tem encontro daqui a pouco, né? Hoje. E deixa eu te perguntar uma coisa. Tu teve alguma dificuldade na hora de começar a aplicar o método? Se tu teve, qual dificuldade foi essa? Eu uso muito isso porque, frequentemente, eu atualizo as aulas do programa, né? Praticamente toda turma, eu vou lá e atualizo alguma coisa, gravo uma aula nova, e até te pergunto isso pra eu saber se teve alguma dificuldade que tu teve, algum ponto de atenção e qual que foi essa dificuldade. Não, eu achei o curso, assim, bem didático, tá, Vinícius? Bem fácil o conteúdo, né? Claro que tem, tive algumas dificuldades, né? A insegurança, né? Mesmo depois de fazer o curso, assim, a gente fica com um pouco de receio, né? Sim. Porque, na realidade, é tudo novo, né? Então, mas eu fui, como eu tinha, digamos assim, pegado uma confiança ali no método, né? Eu disse, não, vou fazer e vamos ver o que vai dar, né? E, que nem eu te falei, né? O método, ele é muito bom, né? Ele traz o resultado. E, como ele também tem investimento em renda fixa, ele te dá um pouco mais de segurança, né? Sim. Porque só ações, né? Como o mercado é muito volátil, tu acaba... Eu não sou tão arrojado assim, tá? Então, eu acho que casou bem porque eu consegui ficar no meio do caminho, né? Tenho uma boa parte do meu dinheiro em renda fixa e uma parte em renda variável, né? E o resultado, como eu te falei, o resultado é muito bom, né? E não adianta, né? Só a gente sabe quanto a gente soa pra conseguir guardar o dinheiro, né? Então, ninguém quer perder, né? A gente só quer um rendimento um pouco melhor, né? Mas perder ninguém quer, né? Então, também não dá pra ficar muito exposto aí e colocar em risco aí tudo que tu conseguiu juntar até hoje, né? Com certeza. É, esse é um dos grandes problemas, né? Muitas vezes, na pressa que a gente quer pra ter rentabilidade e ter mais dinheiro, a gente acaba perdendo uma boa parte do dinheiro porque não foca na base, né? Não foca em... Sim. Primeiro focar em aprender, investir, mas depois focar em ir com calma. Eu até falo muito pra... Às vezes tem gente muito ansiosa que vem me falar assim, ó... Ah, Vinícius, faz duas semanas que eu comecei na bolsa, mas eu não tô vendo que tu não tá rendendo. Calma. Primeiro foca na tua direção. Depois que tu focar na tua direção, aí tu pode focar em velocidade. Até porque mesmo aprendendo o método, bem como tu falou, né? Mesmo aprendendo as aulas, fazendo as aulas, aprendendo tudo, tu fica inseguro. Porque uma parte do aprendizado, ele é estudando, aprendendo o método. Outra parte vem na prática, né? Depois, parece, não sei se contigo foi assim, então é uma pergunta que eu te faço. Mas parece que depois que tu investe, tu te sente de uma outra forma. Porque agora o teu dinheiro tá ali, tá oscilando e tá na bolsa, crendo ou não, né? E tu tá testando aquele método que é novo pra ti. Então é uma insegurança com o tempo que vai saindo, não é antes... Ah, não, vou aprender e vou ficar super confiante e vou rachando. Não é bem assim. É, é um processo, né? Até sempre digo, né? Que logo que eu fiz aí meus primeiros aportes, eu olhava todo dia, né? Eu tinha um aplicativo da Clear, né? E eu olhava todo dia pra ver se tava indo pra cima ou pra baixo, né? É. E eu dei sorte até, porque eu coloquei num momento ali que as ações estavam subindo, né? Então eu criei uma gordura, assim, e quando começou-se lá pra baixo, eu já tinha uma gordura. Então praticamente eu não cheguei a pegar o negativo, né? Eu estive sempre do lado positivo, porque como eu tinha dólar de ouro também foi a mesma coisa, né? Eu comprei num momento bom ali, acabei pegando uma alta boa. E aí toda vez que baixou, ela nunca chegou a baixar o valor menor do que eu tinha investido, né? Tinha investido. Mas eu sei que, então eu sei que também foi o... Só dei um momento certo, né? Poderia ter sido o contrário, né? Mas enfim, aí também ficou bem mais tranquilo pra mim. E isso é até bom e interessante destacar, porque assim, no curto prazo, é o que eu falo sempre, né? Até lá no programa, dentro do programa eu digo, ó, pra tu implementar a Amagar, pra montar a carteira de investimentos completa, tem que ser com foco no longo prazo. Porque no curto prazo, pode ser que tu tenha resultado, sim, a tendência é que tu tenha resultado. Mas a gente não lida com tendência. Então no curto prazo pode acontecer, por exemplo, um mês específico, uma semana específica, tudo cai junto. Ações caem, dólar caem, ouro caem. Numa outra semana tudo sobe junto. No curto prazo é meio que uma loucura. Mas quanto mais o tempo for passando, a gente consegue ver claramente aquelas correlações que a gente vê sempre com o passar do tempo, né? Então não pensa assim que... Ah não, todo mês, com certeza, vai ter uma rentabilidade de 0,5% ao mês, 1% ao mês, 2%, 4%. Cada um tem um percentual na cabeça. Não, isso vai variar com o tempo, por isso tem que ser focado no longo prazo. Porque no longo prazo não falha. Agora, se for ficar olhando toda semana, todo dia, aí não adianta. Mas é natural, né? Eu também olhava direto, direto, direto. E aí a gente fica... Oscila pra baixo, dá uma atenção. Oscila pra cima, dá uma atenção também. Será que eu compro mais? Será que eu vendo? Sim, é bem difícil, assim, de... Você tem que se segurar, né? Tem que segurar. Não pode se empolgar e nem se desesperar, o que eu sempre falo, né? Eu tenho alguns colegas aí que estão começando também, né? E eu sempre falo pra eles, cara, não pode ser olho grande, né? De querer ganhar tudo e também não pode ser medroso, né? Tá caindo, barra ou perder mais. Não, deixa lá, né? Só confia. Confia no método aí que vai dar tudo certo. É, com certeza. E querendo ou não, assim, cada um tem um perfil diferente, né? Tu até falou assim, eu não sou muito arrojado. E cada um tem um perfil. Por isso que muita gente me pergunta assim, ó. Poxa, quanto por cento eu vou ter de rentabilidade usando o método? Não sei, depende das decisões que tu tomar lá dentro, né? Porque não é assim, ó. Ah, investe tanto por cento em cada coisa fixo. Não, tem algumas correlações, algumas relações que a gente consegue fazer. Mas o quanto tu vai investir em cada coisa é um processo decisório teu com base no teu perfil, nos teus objetivos. Então, e até no início, eu recomendo que as pessoas comecem mais devagar mesmo. Comecem investindo menos em renda variável. E aí, com o tempo, tu vai te acostumando. E aí, tu decide se tu quer aumentar ou não. Não necessariamente tem que aumentar, né? Mas tu vê como tu vai te ter sentindo, tu vê o resultado que tu tá tendo. Poxa, quero ter um resultado maior, talvez eu me exponha mais. Quero, tô satisfeito, mantenha ali como tá. Mas tu tem esse poder, essa opcionalidade, depois que tu já te expôs, né? Porque qual é o grande problema? Em vários negócios é assim. Por exemplo, quando uma pessoa, ela abre uma empresa, tem gente que abre uma empresa começando pequeno e vai crescendo. Tem gente que já coloca todo o seu dinheiro lá e se der errado aquele negócio. E aí, investimentos é a mesma coisa. Eu posso ir lá e me expor de uma maneira que eu coloco muito dinheiro na bolsa. Sendo que eu tô iniciando ainda a implementar o método. Ou eu posso optar, colocar menos e aí, com o tempo, eu vou sentindo como é que as coisas realmente acontecem, vou tirando as dúvidas que só surgem com a prática e aí eu vou me expondo mais se eu quiser, né? Então, eu acho muito importante, eu diria que isso até é uma prudência, né? De tu ir devagar, ir aos poucos. Porque tem uma tecla que eu sempre bato. No início, principalmente no primeiro ano, eu não tô interessado na tua rentabilidade. Tô interessado na tua direção. Porque depois que tu pegou a direção correta, aí é só tu acelerar. O problema é se tu tá com a direção errada e tu acelera e vai dar zebra. Sim. E aí, o dinheiro que tu... E aí, tu trabalhou pra ganhar aquele dinheiro e agora tu desperdiçou ele por, quem sabe, uma imprudência, né? Quem sabe um excesso de ansiedade. E aí, tu vai lá e coloca tudo. Tá começando. Vai com calma. Um passo atrás do outro, né? O mundo não vai acabar. A gente acha, ah, se eu morrer amanhã... Poxa, a tendência é que a gente vai morrer com 80, 90 anos. No mínimo. Sim. Então, vamos devagar. E como é que tu te sentia antes investindo, Marcos? E como é que tu te sente hoje, assim? Tu consegue ficar mais tranquilo investindo? Como é que tu te sente em relação a tudo isso? É, na realidade, antes eu também não ficava nervoso, porque eu já sabia o que ia acontecer, né? Então, eu sabia que o rendimento ia ser muito pequeno, né? Então, também não ficava nervoso antes, mas eu ficava mais, era frustrado, né? Frustrado. Porque tu vê, né? Um rendimento muito pequeno, né? Tu vê que não adianta, né? Tu tá... Na realidade, tu consegue fazer o teu montante aumentar só com o teu trabalho, né? Só com o teu sacrifício, né? O que tu conseguir economizar e poupar, tu vai conseguir que o teu montante aumente. E com o método agora eu consigo ver uma luz, né? Uma luz no fim do túnel aí, né? Além do meu trabalho, tem mais esse contraponto aí do rendimento, né? Então, acaba ajudando, né? E te dá também mais segurança, mais vontade de cada vez conseguir investir mais aí pra conseguir fazer o montante aumentar também, né? É, o próprio resultado acaba te dando mais segurança, né? O próprio método te dá mais segurança, mas o resultado também te dá porque tu vê que aquilo sai do intangível e sai do print que os outros mandaram e agora é o teu print. Agora é o teu resultado que tu consegue ver ali. Aí tu fica mais tranquilo. É, e quando tu tem o conhecimento, tudo fica mais fácil. Na vida é assim, né? Qualquer coisa que tu vá fazer, desempenhar, se tu conhece o que tu tá fazendo, tu te sente seguro, né? Então, pra mim, assim, eu acho que o grande ganho do curso foi esse conhecimento, né? Como eu falei, eu lia bastante, olhava bastante vídeo, mas não é a mesma coisa, né? Porque o curso, ele te dá uma direção, né? Mais estruturado, né? Eu vou te falar que tudo que tu colocou no curso, eu já tinha escutado em alguma vez, né? Na vida, né? Só que tudo muito solto, né? Então, se tu tem tudo muito solto, tu acaba não... Na hora de tu sentar e colocar na prática, não dava certo, né? Tanto que eu não colocava, né? Eu ficava inseguro de fazer. E aí, o curso, como ele te dá um passo a passo, uma direção, foi onde eu consegui encontrar a tranquilidade de realmente começar, né? E, como eu falei, né? Até agora, tá sendo muito boa a experiência, hein? Pô, que show! E quais são os resultados que tu tá tendo, assim, que tu enxerga, assim, como resultado não financeiro, eu consegui enxergar, que é tu conseguir ver essa... Com tranquilidade que não é só tu que tá trabalhando pelo dinheiro. O teu dinheiro também tá trabalhando por ti, né? Tu tá tendo também rendimento, tu consegue aumentar o teu patrimônio sem precisar trabalhar mais por isso, porque justamente tu focou no teu conhecimento, na tua independência de saber o que fazer com o teu dinheiro. E, só pra tu falar, assim, quais os resultados que tu tá tendo... Quando que tu começou a aplicar o método? E quais os resultados que tu tá tendo, percentualmente? Eu comecei em junho, tá? Em junho, eu acho que fiz os meus primeiros aportes ali. Só que daí, como eu já tinha um dinheiro separado pra isso, né? Eu comecei em junho e em julho, praticamente, eu já fechei minha magar, tá? Eu levei 40 dias aí, praticamente, pra colocar todo o dinheiro na magar. E, de lá pra cá, no acumulado, eu tô com 11%. 11% de rendimento, né? Isso aí dava 8 anos de rendimento, antigamente. É, mais ou menos. Sim. O primeiro mês eu perdi um pouco, daí o segundo foi muito bom. É aquilo que tu falou, tá? Tem meses que vão dar negativo, né? Mas o mês que dá positivo aí, ele acaba superando, né? Aquilo que foi negativo, né? Então, no total aí, até agora, em setembro, eu tô com 11%. Bah, que show. Isso é muito bom destacar, porque eu não gosto de esconder, assim, eu gosto que as pessoas entendam. Vai ter um mês ou outro que vai ter um negativo, vai cair 1%, vai cair 2%, a tua carteira de investimento inteira. É por isso que aquele dinheiro que tu vai investir na Bolsa, independente do método que tu usar, pode ser o método do investidor sempre alto, pode ser o outro, tem que ser focado no longo prazo. Por que aconteceu? Até como o Marcos falou agora. No mês que superar, que for positivo, ele vai superar essa rentabilidade negativa anterior. Só que isso é mês a mês, é com o passar do tempo. Claro, às vezes, o que que vai acontecer? Vai demorar um pouco mais, às vezes vai demorar um pouco menos. Mas o fato é que não invista um dinheiro que tu vai precisar daqui menos de 5 anos na Bolsa. Não faz sentido. Porque senão tu tá entrando num negócio mais especulativo do que investimento, né? E tem alguma coisa, assim, que tu considera... Tu acreditava... Tem alguma coisa dentro do método que tu não conhecia, que tu não achava que era possível, marcação ao mercado, alguma coisa assim, que tu, depois do programa, tu conseguiu enxergar, poxa, isso é possível, algum resultado diferente que tu não imaginava? Sim. É, pra mim, como eu te falei, eu já tinha estudado bastantes fabulações sobre moedas também, né? O Tesouro Direto eu já tinha investido até, inclusive, um tempo atrás, uma quantia pequena, mas já tinha investido, né? Mas eu não conhecia a marcação ao mercado. Isso, pra mim, foi uma grande surpresa, uma grata surpresa, né? Porque é um rendimento muito bom num investimento de renda fixa, né? Então, tu sabe que não vai perder e, mesmo assim, tu tem um ganho muito bom, né? É. Então, pra mim, foi uma grata surpresa, né? Porque eu desconhecia... Que nem eu te falei, eu já tinha investido no Tesouro Direto e desconhecia essa marcação... É, e eu desconhecia a marcação ao mercado, né? E agora, vendo esse ganho, assim, pra mim, foi... Eu acho que de tudo, aí, foi o que mais me impactou, né? Porque, pra mim, era totalmente novidade, né? Até meio que desconfiava que isso pudesse existir, né? Porque renda fixa, a gente sabe como é que é, né? E aí, quando tu vê o teu dinheiro rendendo ali mesmo, tu... Opa! Acontece mesmo, né? Funciona mesmo, é verdade. Funciona mesmo, né? Eu te confesso, até que deu vontade de vender tudo na hora, né? Não, calma. Respeita o método, né? Respeita o método, né? Que tu vê o dinheiro ali, tu acaba... Opa! Vou tirar antes que baixe de novo, né? Mas, não, tem que ser... Tem que ser firme aí... Ou tu acredita ou tu não acredita, né? Não adianta também... É, não, tem que manter firme. Implementar o método e depois, no meio do caminho, tu procurar os subterfúgios pra mudar, né? Não, daí não dá certo. Mas isso aí vai esgotando com o tempo. Principalmente no início, a gente fica meio assim. E depois tu vê que... Porque com o passar do tempo, talvez essa rentabilidade vai só aumentar. Só que ela também... É que nem a bolsa, né? Cai um pouquinho, depois sobe bastante, cai um pouquinho. Toda a tua carteira estruturada. A marcação a mercado, que é... Até explicando mais sobre isso. A marcação a mercado é um mecanismo pelo qual tu consegue ter uma rentabilidade de ações investindo em renda fixa, em títulos públicos. E, se eu não me engano, tu me mandou o print e ele tava em uns 11% também, né? Na renda fixa. Isso, isso. Isso, tava 11%. Sendo que, na maioria das vezes, a gente acredita... Só que eu tinha ele há pouco tempo, né? Eu tinha ele há... Acho que dois meses, né? Há dois meses, né? Eu sei que, isso, do ano tava em 89%, se fosse um ano, né? Se eu tivesse aquela quantia, um ano tava 89%. Eu disse, bah, quase não acreditei, né? Sim. Porque é muita coisa, né? 89%... Ele calcula ali no portal Tesouro Direto a rentabilidade anualizada, né? Anualizada, seria... Se fosse um ano, quanto que seria um rendimento proporcional? Exatamente. 89. Aí eu, bah... Que beleza, né? Não, isso é muito bom. E, na verdade, o método, ele só funciona se tiver também a renda fixa e a renda variável junto, né? Não é só investimento na bolsa. E a própria estruturação, muitas vezes, vai fazer tu ganhar até mais do que investir só em ações, porque tu tá estruturado. Isso no longo prazo. Eu não tô olhando no curto prazo, né? Porque tu tem todas aquelas correlações, todos aqueles contrapontos, os investimentos negativamente correlacionados. Tu consegue ter esses ganhos com a marcação no mercado e, no longo prazo, tu consegue rentabilizar isso até mais conseguindo ter mais segurança, né? Mas, claro, focando no longo prazo. Se eu for comparar um ciclo de alta das ações com a Magar, não adianta, porque aí eu comparei só um ciclo de alta. Eu falo um ciclo de alta e um ciclo de queda junto, né? E eu tenho que fazer uma pergunta, assim, é uma resposta sim ou não? Não precisa dar mais detalhes. Já se pagou três meses depois da tua entrada no programa? Eu vou... com certeza. Não vai ser só sim ou não, com certeza. Se tu quiser dar mais detalhes, eu vou... Não, não, já se pagou sim, né? Tanto que eu já pagou a mentoria também, né? Porque eu entrei na mentoria depois, né? Então... Mas eu sempre vi isso como um investimento, tá, Vinícius? Eu nunca vi como um custo, né? Tanto nos livros que eu compro, eu sempre tive isso que, na realidade... É, o conhecimento, tu poder investir em ti é o teu maior ganho, né? Seja em qualquer área que tu estiver, né? O conhecimento é uma coisa que ninguém pode te roubar, né? Uma roupa, um carro, um relógio, ninguém pode te tomar. Ah, agora o conhecimento é teu, né? Então, eu sempre tive isso muito claro na minha vida, né? E o curso e a mentoria... Eu nem entro na tabela de custo, entro na tabela de investimento mesmo. Pra mim sempre foi um investimento. Um investimento muito bom, tá? Eu encaro assim também como um investimento. Porque querendo ou não, mesmo que tu não aproveite 100%, qualquer coisa que tu faça, dê conhecimento, tu aprende alguma coisa ali, tu reforça alguma coisa ali, tu reaviva alguma coisa ali, ou tu mata alguma coisa ali que tu aprendeu e tu vai ver que estava errado. Algum ganho tu tem, né? Eu também encaro isso como um investimento. Eu só fiz essa pergunta porque é uma pergunta que surge muito, né? Pô, será que eu vou recuperar o meu investimento? Sim, sim, sim. É, eu na realidade já estava meio preparado pro valor, assim, né? E aí eu disse, ah, esse cara vai cobrar mais ou menos isso aí, né? E aí quando veio o valor, eu disse, não, está dentro do... Do que eu planejava, né? A gente sabe aí que não é... É como eu falei, né? Não é um custo. Se tu olhar pelo lado do custo, tu não vai fazer, né? Tem que olhar como se fosse um investimento. É, porque na verdade... E o bom, eu também emprezo muito pela liberdade, por essa independência, porque quando tu tem o conhecimento, tem uma coisa, assim, ó, que é uma palavra que muda tudo, que é o poder de replicar. Quando tu sabe algo, tu replica isso mês a mês, ano a ano, tu consegue fazer pra sempre esse negócio que tu sabe o que está fazendo. Tu não fica dependendo de outras pessoas, né? Tu tem esse mesmo perfil. Eu não gosto de estar dependendo de outras pessoas. Tudo que eu vou fazer na minha vida, eu gosto de saber, pelo menos, o básico pra eu conseguir tomar a decisão. Porque quando tu não tem conhecimento, nem que seja básico sobre qualquer coisa, tu nem consegue tomar uma decisão boa o suficiente pra... Se tu quiser delegar, tu tem que ter conhecimento. Porque aí tu vai conseguir tomar uma decisão fundamentada porque tu sabe o que tu está fazendo, né? E teve alguma coisa, Marcos, que passou na tua cabeça, assim, antes de entrar no programa, algum pensamento que te impedia, algo que... Será que eu vou? Será que eu não vou? Teve algum pensamento assim ou não? Ah, a gente sempre fica, né, Vinícius? Naquela semana ali que tu tinha dado, né, que ia iniciar na segunda, sempre tem o lado negro da força, né, que te fala, não, não faça, esse cara que nem os outros. Não vai valer a pena, tudo que ele vai te ensinar, tu já sabe. Sempre tem, né? Porque a gente tem aí um lado positivo e um lado negativo sempre, né? E aí, mas o negócio é tu não deixar o lado negativo falar mais alto, né? E no fim, como eu falei, né, eu fui pra... De sangue doce, né? Se der certo, dava, se não fosse pra dar, eu ia tirar algum proveito de alguma forma aí, né? Ou seja com conhecimento, ou seja com conhecer pessoas, acabei te conhecendo aí, né? Eu sempre acho aí que a gente tem que... Quanto mais pessoas a gente conhece nessa terra, aí facilita nossos caminhos, né? E sempre alguém tem um conhecimento específico que o outro não tem, né? Então a gente depende muito uns dos outros, né? Pra aprender, né? A gente tá em... Enquanto a gente não morrer, a gente vai estar aprendendo nessa terra aqui. Então eu prezo muito por relações pessoais, interpessoais. Então quando eu vou fazer um curso aí, se não tem nada do conteúdo que me agregue, pelo menos se eu conheci uma pessoa diferente, aí pra mim já valeu a pena. É, o poder de comunidade é outra coisa, né? Porque tu tem apoio, tu conhece pessoas novas. E isso é muito engraçado, porque às vezes quando a gente... Eu já passei por algumas situações assim. Quando eu menos esperava, eu fui precisar de alguém que eu conheci dois, três, quatro, cinco anos, quem sabe até mais atrás. Sim. E isso é algo que me causa bastante, né? Isso, e uma hora tu vai precisar e tu fica mais fácil, né? Te facilita os caminhos aí, né? Tu conhecendo uma pessoa em cada área, em cada setor aí, mais cedo ou mais tarde vai te facilitar aí na frente aí alguma coisa que tu precise. Com certeza. Te fazer uma última pergunta agora, Marcos. Que dica tu daria pra quem tá entrando no programa nessa turma, assim? Algo que talvez tu fez e deu certo, ou que tu não fez e deveria ter feito melhor? Não sei. Que dica tu daria pra quem tá entrando? Ah, eu acho que é... Eu já falei aí, né? Mas é... Com certeza, pode ir tranquilo aí. Vai somar, tá? Depois que estiver fazendo o curso aí, não vai se arrepender. Tanto que assim, Vinícius, eu não gosto muito de indicar a ninguém, tá? Porque às vezes tu acaba indicando e não dá certo, a pessoa se frustra e tu acaba sendo cobrado até, né? Sim, entendo. E eu acabei indicando, tá? Eu te indiquei pra uns colegas meus, um já se inscreveu, o outro também acho que já se inscreveu no curso aí, né? Então, são pessoas que eu gosto, né? Pessoas que eu considero como minhas amigas, né? Eu não vou oferecer pra um amigo meu uma coisa que eu não goste, né? Ou que não vai fazer sentido. Então, eu indiquei porque realmente pra mim foi bom, né? Realmente pra mim trouxe aí uma contrapartida, né? Então, senão eu não indicaria, né? Nunca indicaria pra um amigo meu uma coisa que não foi tão boa, né? Então, eu acho que é isso, né? Acho que não tem maior exemplo que esse, né? Quando tu indica pra alguém que tu goste, né? Pra alguém que tu realmente te preze, né? Tu não vai indicar... Não vai vender um peixe podre pra alguém que tu goste, né? Resumindo isso aí. Ah, com certeza. Bah, que show. Marcos, obrigado aí pela tua disponibilidade. Bate-papo muito bom. Foi muito bom conhecer mais a tua história, conhecer como tu me conheceu, todos esses detalhes que eu não tinha nem ideia, nem passava pela minha cabeça. Te agradeço por isso. Com certeza conseguiu inspirar mais pessoas a não pararem por aqui, conseguirem dar os próximos passos pra realmente conseguirem investir e ter uma renda além daquela tua renda ativa, né? Que eu acho que a melhor coisa que tem é quando tu consegue multiplicar os teus ganhos sem tu precisar multiplicar o teu esforço, que esse é o nosso foco. A gente não tá interessado em fazer day trade, em especular, em nada disso. A gente quer fazer o dinheiro trabalhar por nós. E se tu teve essa experiência, eu te agradeço por vir aqui e te expor, né? Porque não é o que tu precisava fazer, mas tu veio, aceitou meu convite e veio e expôs e com certeza a gente aprendeu muito contigo aqui. Te agradeço e a gente se vê daqui a pouquinho, hein? Daqui a uma meia hora a gente tá lá na mentoria. Com certeza, hein? Obrigado, Vinícius, pelo espaço aí. E aí E aí